Tem droga, hein? Tem droga, é, operação prendendo nove policiais militares. Eles tinham desviado meia tonelada de drogas no Amazonas. Era a droga que foi apreendida e que esses policiais estavam desviando essa droga, é, Conrado? Exatamente, Dudu. Era uma quadrilha que estava dentro da Polícia Militar do Amazonas, segundo as informações. Eram ao todo nove policiais militares. Eram quatro cabos, dois soldados, dois sargentos e um tenente. A grande maioria da força tática e um era lotado lá na 26ª Companhia Interativa Comunitária. A Polícia Civil, por meio da DENARC, não passou, Dudu, informações de como eles foram presos, qual o contexto que eles foram presos. Mas a gente tem imagens, inclusive, de eles chegando lá no Instituto Médico Legal pra realizar o corpo de delito. E as informações ainda é que eles foram presos com esses materiais ilícitos, entorpecentes, meia tonelada e também 20 mil reais em espécies. Todos eles, tá certo? Vão passar, passaram por audiência de custódia hoje ainda lá no Fórum Enoque Reis. A Polícia Civil continua investigando, tá certo? Até porque, Dudu, foram toneladas que foram, meia tonelada que foi destinada. E a gente lembra que tem lá na Polícia Federal um inquérito, um dossiê que mostra que existe na alta cúpula da Segurança Pública do nosso Estado uma quadrilha que dá liberdade, que dá caminho para facções criminosas. A gente vai ficar acompanhando esses casos, tá certo? E também vai ficar acompanhando esse caso da Polícia Militar do Amazonas, da briosa Polícia Militar, que ocasiona essa situação. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que não compactua com desvio de condutas de qualquer, né, de qualquer membro da corporação. E também vai instaurar um inquérito policial, vai instaurar, ou seja, uma medida administrativa para acompanhar aí a desvia de condutas dos policiais. A gente vai acompanhar qualquer informação, a gente volta aqui para quem nos acompanha no 40 graus. Volto com você.